Stefan Molinor foi banido do YouTube e teve seu canal deletado. Pra quem não sabe, Stefan Molinor era mais alinhado com a direita ou com o libertarianismo. O canal dele já tinha 14 anos, já tinha milhares de vídeos, mais de um milhão de inscritos e todo esse trabalho foi perdido, que eu espero que pelo menos ele tenha feito backup. Eu acho que é uma boa ideia certos canais começarem a fazer backup, porque a gente sabe que a perseguição é com canais de direita. Então vamos falar sobre o motivo, o suposto motivo pelo qual ele foi banido, foi por ele falar sobre raças. Então ele tinha uma certa teoria de que certas raças têm diferenças de QI com outras raças. E eles apresentavam essa teoria, apresentavam estatísticas. Na verdade, já faz muitos anos que eu não acompanhava o canal dele. Eu acompanhava muitos anos atrás, quando o conteúdo era mais libertarianismo, ele gostava da Ayn Rand. Inclusive eu lembro que o Rafael Lima disse que o Stephen Molinow foi uma inspiração para o canal dele. Mas de uns tempos para cá ele meio que parou de falar sobre libertarianismo. Não sei se ele continuou sendo libertário ou não. Algumas pessoas dizem que ele se tornou nacionalista, que ele deixou de ser libertário. E começou com esse discurso de raças. Então é claro que ele foi banido pelos comentários que ele fazia sobre a raça negra. Então dá até para entender que, mesmo que ele quisesse, por exemplo, se opor ao Black Lives Matter, ou se opor à esquerda, e realmente à esquerda, por exemplo, você vê o comportamento do Black Lives Matter. Eles invadem propriedades, quebram propriedades, tanto eles quanto os antifas. Batem pessoas na rua, batem pessoas brancas na rua. Então esse é o comportamento do Black Lives Matter. Como é que se chama esse comportamento, certo? Se chama igualdade, a paz e amor? Se chama respeitar as pessoas? Se chama não discriminar a raça? Então eu vou deixar aí para cada um decidir como se chama isso, certo? Mas uma coisa é você discutir sobre discriminação racial do Black Lives Matter, ou da esquerda, ou da hipocrisia da esquerda, que eles se dizem antirracistas, mas discriminam o tempo todo as pessoas pela sua raça. Mas outra coisa é o Stefan Molinor com suas observações. Claro que o Stefan Molinor, que eu saiba, ele nunca defendeu discriminação. Ou seja, ele nunca defendeu que as raças fossem tratadas diferentes pela lei, ou tratadas diferentes pelas pessoas. Eu ouvi falar que, inclusive, que tinha supremacistas brancos que odiavam ele, por ele se opor ao supremacismo branco. E o Black Lives Matter fala que os negros são agredidos e que os brancos agridem negros. Então você pode também usar essas estatísticas para mostrar que eles estão errados, certo? Então, da época que eu acompanhava o Stefan Molinor, ele usava muita estatística. Então, pelo que parece, esse ban foi, com certeza, perseguição. Tanto que tem canais no YouTube de ativistas negros que falam abertamente que a lei deveria favorecer os negros, ou que os negros estão certos em quebrar e roubar as coisas dos outros na rua, ou que o Black Lives Matter está certo em fazer isso, ou até mesmo que a raça negra é superior. Eu já vi isso. Já vi canais que defendiam que negros são superiores. Mas, claro, isso é um extremo já, né? Mas o YouTube nunca baniu alguém por falar essas coisas. O YouTube nunca baniu alguém pela supremacia negra, ou por defender que negros se vinguem dos brancos. Inclusive, o Black Lives Matter, ou os antifas, ou a esquerda, fazem todas essas agressões e não sofrem nenhuma punição. Então você só sofre punição se você estiver do lado errado. Não é por você agredir ou discriminar, mas sim por você agredir ou discriminar o grupo errado. Tem um grupo certo e um grupo errado pra você discriminar, e isso já é dominante. Já se tornou um pensamento dominante que todo mundo aceita e que já virou normal. Deixando bem claro aqui que eu não estou fazendo nenhum comentário sobre raça. Se alguém entendeu isso, tá entendendo errado. Tô fazendo um comentário sobre certo tipo de discriminação contra outro tipo de discriminação. Até porque meu canal não tem nada a ver com isso, meu canal é de filosofia. Então, no mínimo, existe hoje uma hipocrisia. No mínimo, existe hoje um certo tipo de discriminação racial permitido pela sociedade e outro tipo proibido. Dito isso tudo, eu não tenho certeza se o Stefan Molinow realmente falou alguma coisa que pudesse ser considerada racismo. Se ele simplesmente jogou um monte de estatísticas e falou sobre essas estatísticas, então cabe provar que essas estatísticas estão erradas, certo? E não condenar alguém por mostrar estatísticas. Parem pra pensar. Você acha que alguém deve ser condenado por mostrar estatísticas porque você não gostou do resultado dessas estatísticas? Então, a realidade ou os fatos podem ser algo proibido, que ninguém pode falar sobre. E se esses fatos estão errados, então prove que eles estão errados, mostra, faz um vídeo lá, olha, tá errado. Eu vou mostrar agora o fato certo. Por que que precisa deletar o canal, certo? Ou a não ser que pelo menos alguém já tenha feito isso. Alguém já tenha falado. Não, eu tenho fatos aqui que mostram o contrário. E dito isso, dito que eu sou contra a discriminação racial de todos os lados e também sou contra estatísticas falsas, mas eu sou a favor de estatísticas confiáveis, seja qual for a conclusão delas. Eu quero saber a verdade, eu quero saber a realidade. Não importa se essa realidade doer alguém ou se alguém não gostar dela. E deletar um canal do YouTube é uma medida muito drástica e que significa um controle da comunicação. O maior problema é esse. O maior problema não é se o Stefan Molinow tava certo ou tava errado. Não é isso que eu quero discutir aqui. Talvez ele tivesse muito errado. Tem canais por aí que estão muito errados. Tem canais por aí que defendem abertamente a censura. O Saia da Matrix defende abertamente que o Estado deveria deletar os canais de direita e libertários. Que o Estado deveria fechar qualquer instituto libertário. Tem gente aí que defende que o proletariado tem que matar todos os burgueses, ou seja, as pessoas que eles acham que são o proletariado, tem que matar as pessoas que eles acham que são a burguesia e tem que pegar as coisas, roubar as coisas e matar todo mundo e não existir mais propriedade privada. Você não pode nem ter mais as suas próprias coisas. E esses canais não são deletados. Eu não sei se o Stefan Molinow teve alguma ideia errada, alguma ideia maligna. Talvez ele tenha tido, mas eu tenho certeza que essa ideia não se compara com o que esse povo defende, com o que o comunismo defende. O que o comunismo defende é muito mais agressivo, é muito mais criminoso, mesmo que o Stefan Molinow, mesmo na pior das hipóteses da interpretação que você vai fazer do Stefan Molinow. E, obviamente, nenhum canal comunista foi censurado por ser comunista, nenhum canal que defende abertamente ditadura e censura, agressão, morte de pessoas inocentes, que tá cheio de canal que faz isso por aí, nenhum deles foi censurado, então, obviamente, você tem que estar do lado errado pra ser censurado. Não é por você defender agressão. Outra coisa que é extremamente desumano é o pessoal que se diz libertário e aplaude uma decisão de uma grande corporação que tem mais de 90% do mercado, eu tô falando do YouTube, que é uma grande corporação que tem mais de 90% do mercado de vídeos e que está diretamente sujeito ao Estado. Se o Estado quiser tirar um vídeo, ele tira. Se o Estado quiser multar o YouTube ou ferrar o YouTube, o Estado pode fazer isso. Então, o que o YouTube censura também está ligado ao Estado, tem influência direta do Estado. Então, tem gente que fala, ah, mas é uma empresa privada. Então, eu tenho que aplaudir. Primeiro, mesmo que o YouTube fosse uma empresa 100% privada, sem influência estatal ou sem pressões estatais, mesmo assim, não tem nada no libertarianismo que diga que você tem que aplaudir uma coisa porque foi uma empresa privada que fez. Não tem nada que diga isso. Eu posso ser libertário e ser 100% contra uma coisa que uma empresa privada fez, mesmo que seja 100% privada e mesmo que não seja crime. Eu acho que censurar um canal é algo gravíssimo. Eu acho que... Eu não sei se tem algum canal no YouTube que eu seria a favor de censurar. Eu acho que não tem nenhum. Nenhum dos canais mais extremistas eu seria a favor de censurar no YouTube. Então, dos dois lados. Eu não quero censurar o lado que é contra mim, que inclusive é uma atitude extremamente pobre de espírito. Porque como é que você vai desenvolver seus argumentos sem oposição? Se todo mundo concorda comigo, que estímulo eu tenho para desenvolver meus argumentos? Eu preciso de alguém para discordar. Eu preciso de ideias discordantes dos maiores desafios possíveis aos meus argumentos para eu poder evoluir meus argumentos. Então, que tipo de pessoa quer censurar quem discorda? É só uma pessoa muito pobre de espírito, muito pobre intelectualmente, como por exemplo esses canais comunistas que querem censurar os canais que se opõem. Com certeza não uma pessoa que gosta de estudar, de aperfeiçoar seu próprio conhecimento, aperfeiçoar seus próprios argumentos. E o Stefan Molinow nunca agrediu ninguém. Ele nunca foi na casa de ninguém, na propriedade dos outros, quebrar, roubar. Enquanto que os movimentos de esquerda fazem isso de uma forma cotidiana. Os movimentos de esquerda como Antifa, por exemplo. Antifa, por exemplo, só serve praticamente para quebrar coisas dos outros. E não foi censurado. Eu nunca ouvi falar de um canal Antifa censurado, de um canal de esquerda censurado. Pelo contrário, é considerado lindo, é considerado uma maravilha. Então se você aplaude uma empresa privada, uma empresa com fortíssimas pressões estatais, no mínimo, isso se ela não tiver conexões dentro do Estado, mas no mínimo uma grande corporação com praticamente um monopólio, ou praticamente mais de 90% do mercado. E se você aplaude destruir o trabalho de uma pessoa que passou anos falando sobre muitos assuntos diferentes, acho que no mínimo falta um pouco de empatia numa pessoa que pensa assim. No mínimo ela tem algum problema para não dizer que isso também é uma pobreza intelectual e moral, querer censurar, sei lá, milhares e milhares de horas de conteúdo. Dito isso, não foi tão imprevisível assim o Ban, porque o Stefan Molinow estava falando coisas, dando muita ênfase nessa questão de raça. Isso já estava sendo considerado, não sei se considerado corretamente, mas estava sendo considerado um dos pensamentos mais relevantes dele. Pensamento sobre raças e sobre estatísticas. E meio que dá para prever que isso não vai dar muito certo se você ficar dando ênfase em raça constantemente. Você vai acabar sendo visto como racista e pode acabar acontecendo o que aconteceu dele ser banido no YouTube. Eu acho que ninguém deveria ser banido nem com visões extremas. E mesmo a visão que você não acha extrema pode ser considerada extrema amanhã, certo? Na verdade, qualquer visão pode ser considerada extrema dependendo de qual é a visão dominante. Se a visão dominante for direita, a esquerda pode ser considerada extrema, pode ser considerado ódio, discurso de ódio. Se o dominante for a esquerda, que é o que eu acho que existe hoje, a direita é considerada discurso de ódio. Então, é subjetivo. Se você é a favor da censura para discurso de ódio, amanhã o seu discurso pode ser considerado de ódio. E a gente já não vive mais num ambiente de livre competição de ideias, onde ideias estão sendo decididas pelo seu discurso, mas sim pela força. Ah, eu vou simplesmente deletar. Já falei isso várias vezes aqui no canal, então eu não vou entrar muito a fundo de novo, que o futuro deveria ser uma rede descentralizada e criptografada no lugar do YouTube. Só que eu não vou migrar agora para uma rede criptografada. Eu acho que já existem algumas, não funcionam tão bem quanto o YouTube e mesmo que funcionassem, eu não vou migrar para uma dessas redes agora, porque não tem público. Então não adianta me iludir. Eu vou migrar para essa rede depois que um monte de gente já tiver sido banida, depois que um monte de gente já tiver ido para lá e depois que o público já estiver também se dividindo, aí eu posso pensar em migrar, mas agora eu não tenho interesse de migrar porque simplesmente vou perder meu público e eu faço vídeo para que eles sejam assistidos e não para que fiquem lá guardados, senão eu não ia nem colocar no YouTube e ia deixar tudo no meu computador. Mas no futuro isso vai ser inevitável. Essa própria plataforma do YouTube, onde a gente tem uma relativa liberdade de expressão, eu já acho que é uma coisa muito instável. A qualquer momento o YouTube pode fazer parte de regulações estatais, que é o que sempre acontece quando uma empresa cresce muito, ela se torna uma grande corporação, ela entra em contato com o Estado para criar regulações contra a sua concorrência. A gente já viu o Zuckerberg do Facebook fazer uma coisa parecida. Não sei que efeitos isso teve, porque eu não estou muito por dentro, mas ele já foi lá até o governo e falou diretamente que ele queria participar da criação de regulações para redes sociais. Ou seja, o maior dono de redes sociais quer escrever as regulações para todas as redes sociais. Óbvio, o que você acha que ele vai fazer? Óbvio que ele vai proteger o seu monopólio, que é o que corporações sempre fizeram. Então esse ambiente de livre expressão que a gente tem hoje, ele é muito instável. A gente não sabe quanto vai durar isso. A gente precisa, eventualmente, um dia, que eu acho que na verdade é a seleção natural que vai fazer isso. Eu não vou ficar me esforçando, não vou ficar fazendo ativismo, mas um dia, eventualmente, a gente vai ter que migrar para uma rede descentralizada. Um dia não vai dar para manter a liberdade de expressão aqui no YouTube. Ela já é limitada. Tudo bem que convenhamos que só é limitada em casos extremos e a gente sabe quais são esses casos extremos, então é meio previsível. Mas a gente não sabe se esse limite vai andar mais para que lado no futuro. E a comunicação deveria ser descentralizada. E o único jeito de fazer uma comunicação descentralizada é digital e criptografada. Se não for digital, não é descentralizada totalmente porque pode ser bloqueada com bloqueios físicos, com bloqueios materiais. Se não for criptografada, também não é descentralizada porque pode ser alterada, pode ser invadida ou tem um dono. Então precisa ser digital e criptografada. A criptodigitalização é um paradigma de descentralização que a gente precisa alcançar. Mais uma vez, eu não estou fazendo esse vídeo para defender o Molinor. Eu nem conheço o trabalho dele suficiente para entrar nessa questão. Eu estou aqui para defender a liberdade de expressão. Para mim, o canal do Molinor ter sido deletado é algo muito grave, muito preocupante e lamentável por ser um ataque à liberdade de expressão. E não entrando no mérito se ele está certo ou errado. Mesmo que fosse um canal de esquerda, eu estaria indignado. Só que canais de esquerda não são censurados. Os que são censurados são os de direita. Então é claro, geralmente quando eu estou reclamando da censura, eu estou reclamando da censura contra a direita. Mas eu sou contra a censura de qualquer lado. Torne-se membro do canal para ter acesso ao curso de filosofia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.